O jovem Rodrigo Silva foi vítima fatal de um trágico acidente de trânsito que envolveu uma motocicleta conduzida por ele e um caminhão na RO481 entre São Miguel do Guaporé e o distrito de Santana do Guaporé. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Pela proporção do impacto, é possível ver os estragos nos dois veículos, o que dificultou a sobrevivência do motociclista. A polícia militar foi acionada, assim como a polícia técnica científica para registro do ocorrido. Um laudo pericial deve indicar as causas do acidente.